Depois do crime, o veículo foi deixado para trás. Um arrependimento ou um crime mal planejado. A moto estava abandonada em uma quadra em Palmas e chamou a atenção dos moradores. O veículo que tinha sido levado numa ação criminosa foi recuperado algumas horas depois do crime. E infelizmente, o proprietário da motocicleta teve uma surpresa desagradável na noite do crime. Já era de costume o dono chegar do trabalho e colocar a motocicleta em frente à residência. Só que naquela noite, quando ele saiu para fora para guardar o veículo dentro de casa, percebeu que a moto já não estava mais lá. Ele, claro, correu para a delegacia e registrou o caso na polícia civil. Durante a manhã, a guarda metropolitana de Palmas recebeu uma ligação anônima informando que havia uma moto na quadra 604 Sul que estava abandonada. Algo de menos de 24 horas depois do crime. Quando os guardas metropolitanos chegaram até o local, perceberam que essa moto havia uma restrição de furto. Eles pegaram o veículo e levaram para a delegacia. A moto foi recuperada e devolvida ao dono, só que nenhum suspeito do crime foi preso até o momento. Infelizmente, os motociclistas aqui de Palmas e também de todo Tocantins andam com medo, porque os registros de furto e roubos em todo o estado vêm crescendo a cada ano. Furtos e roubos de veículos vêm sendo cada vez mais comuns, principalmente de motos, que são mais fáceis de serem levadas por bandidos. Em 2023, aqui no Tocantins, foram 625 casos registrados, mais de 160 deles só em Palmas. Crimes como esses dispararam em Araguaína, Porto Nacional, Paraíso e Grupi, com 42 registros. Nesses dois primeiros meses de 2024, já foram registrados na Polícia Civil mais de 50 furtos e roubos de veículos em todo o estado. É informando, ligando o 19153 e nós da Força de Segurança estamos aí, de autonomia, trabalhando em prol do cidadão do bem.